12 horas e 15 minutos, porque a gente está no Amazonas, não está numa terra de contos de fadas não. Vem para cá que eu vou trazer uma história para vocês conhecerem aqui. Vem para cá o sargento Igor Silva, presidente da Associação de Cabos e Soldados. Riad Balut, que é presidente do Sindicato de Servidores. Aqui desse lado, Riad, que eu sempre sou o recheio. E eles estão vindo aqui com a gente porque a gente acabou de recebê-los para fazer uma denúncia. E é uma denúncia contra um banco. O banco, as associações e sindicatos, todo mundo sabe, vivem das contribuições daquelas pessoas que são sindicalizadas ou associadas. E, infelizmente, associações e sindicatos estão sem os valores das contribuições dos associados e dos sindicalizados, porque o banco está retendo esse valor desde o dia 5, é isso, Riad? É exatamente isso. Desde o dia 5, com o dinheiro de todas as associações. Hoje é dia 9, são 4 dias que o banco... Diretor, posso falar o nome do banco, diretor? Pergunta aí, Vanessa, se eu posso falar o nome do banco, rapidamente. E aí vocês mantêm contato com o banco e o que acontece? É, o que acontece é o seguinte. Primeiro, deixa eu explicar. Isso é um dinheiro descontado do servidor público... Da folha de pagamento. Da folha de pagamento, que o servidor quer a representação do sindicato e da associação. Portanto, não é dinheiro do governo, não é dinheiro do banco, é dinheiro do servidor público. Isso deveria ter sido repassado no dia seguinte que o servidor é descontado. O servidor recebe dia 25 ao dia 30. E eles querem pagar a gente no quinto dia útil do mês, o que já é um absurdo. E hoje é dia 9 e ninguém repassou. Nós estamos enfrentando esse problema, tem mais ou menos aí uns 8 meses que nós estamos enfrentando esse problema. Então, chega uma hora que não dá mais para você aguentar. Isso é uma promessa, são pessoas enganando a gente, dizendo que até 11 horas vai resolver, não resolveu. Falaram para o sargento Igor que seria até meu dia. Ou seja, são mentiras cabulosas que a gente não aguenta mais. Acabou essa história de esconder, de fazer as coisas por detrás das cortinas. Eu quero, inclusive, que... Você tem assessoria jurídica? Temos, nós vamos entrar. E a de Cabo Igor, que também está passando pelo mesmo problema, né, Cabo Igor? Eu vou bem mais além. Sargento Igor, presidente da associação de Cabo Saudade. Eu vou bem mais além. Sim. Veja bem. Olha o atraso desse banco em pagar as contribuições. Não é só da Polícia Civil... Não, eu não vou falar nem do atraso. Eu vou... Deixa eu só dizer aqui uma coisa rapidamente. Me desculpa estar interrompendo. São cinco dias, quatro dias. Hoje é dia nove, era dia cinco que era para repassar. São quatro dias que o banco está com um volume enorme de dinheiro. Não vai devolver esse dinheiro atualizado. Nós sabemos que esse dinheiro aplicado ali num fundo, numa poupança, num tesouro direto selic e tudo, que rende seis e meio por cento. E eu estou estudando finanças e depois, ao bérico, a gente vai trocar até uma figurinha. Ia render quanto para a associação, ia render quanto para o sindicato? São quatro dias de juros que poderia render para o sindicato. Eu quero saber se o Banco Bradesco vai entregar esse dinheiro, porque é o Banco Bradesco que está retendo esse dinheiro. E se ele vai passar esse dinheiro para a associação atualizado monetariamente. Não é só isso o prejuízo. Veja bem, nós temos contrato com funcionários, advogados, que serve toda a Polícia Militar do Estado do Amazonas e bombeiros, onde se você atrasar esse pagamento, vai pagar uma multa de 8%. Vou ter que pagar essa multa, já está atrasado. Quem vai me ressarcir? Será que o banco vai fazer isso? Não, e até para a gente eu quero ficar, né, Igor? Depois, nas prestações de contas, você tem que justificar esses 8%. E pega um print também, faz, pega no YouTube aqui o programa e já leva para os associados também. A pergunta é a seguinte, vocês deram causa para esse atraso? Faltando algum documento da associação? Faltando algum documento do sindicato? A culpa é exclusiva do banco? É uma prática rotineira, não é a primeira vez. Não digo nem culpa, né, Igor? Não é culpa, não. Eles fazem de propósito. Aí não existe um erro. Existe uma má fé. Então a gente vai agora pegar os advogados da assessoria, só para a gente encerrar aqui, do sindicato e da associação, entrar com uma ação contra o banco, para que o banco, além de pagar a indenização por dano moral, porque pessoa jurídica também tem dano moral, é importante que se diga, verificar as contas atrasadas do sindicato e da associação e atualizar monetariamente todos os recursos, porque o banco não pode ficar com 4 dias com o dinheiro que é da associação, fazendo o que com esse dinheiro? 4 dias. Tu fica devendo 4 dias do cheque especial, eles te perdão? Se ficar, eles cobram até... Tu pega empréstimo de 4 dias sem pagar juros nenhum do banco? Jamais. Jamais. Obrigada, Iade. Eu que agradeço o espaço que você está dando aqui para a gente. E se toda a imprensa fosse, assim, justa e aberta, nós teremos mais justiça no Brasil. Mas a gente tem abertura, o Obérico tem abertura aqui. Sim, sim, sim. A pessoa tem abertura aqui, o Ivan tem abertura, todo mundo, a diretoria tem abertura, todo mundo tem abertura aqui, que a gente tem quebrar isso. Eu quero te agradecer em nome dos policiais militares e dos bombeiros, essa situação, porque as grandes vítimas de tudo isso, vai acarretar neles, porque o advogado pode não querer mais trabalhar devido à falta de pagamento. E vai comprometer quem? O policial que está na área de serviço. Aí, advogado, entre e pede teus 20%, porque também ganha em cima dos 20%, né? Pede os honorários. 12,20, muito obrigada. Obrigado a você. Tá bom, muito obrigada, obrigada. Obrigado a você. Wallace, pega eles aqui. Você que está aí do outro lado acompanhando, guarda aqui para Carlinhos, segura aqui para mim, fecha aqui em mim, fecha aqui em mim. Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não dá para a gente ficar banco, nunca perde. Quando a gente acha que o banco está perdendo, ele está empatando, mas não está perdendo. 12,20, um casal foi detido depois de uma confusão no Hospital João Lúcio. Segundo os denunciantes, uma torção no tornozelo do homem foi atribuída ao sobrepeso do paciente. Hã? O diagnóstico causou a maior confusão que foi parar na delegacia. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Valdir Adriano. Valdir. Márcia, durante a ronda policial da noite desta quinta-feira, lá no Hospital e Pronto de Socorro do Dr. João Lúcio Pereira Machado, nós fomos procurados por uma acompanhante de um paciente que procurou atendimento naquela unidade hospitalar. Segundo ela, o marido dela e também ela foram maltratados por um ortopedista de lá daquela unidade hospitalar. E ela vai falar agora com a gente, é a dona Isa Carvalho, né? Me explica o que foi que aconteceu. Vocês procuraram para o atendimento médico e chegando lá, o que aconteceu? Bom, a gente deu entrada no hospital e quando o ortopedista passou por nós, ele perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que meu esposo tinha caído e tinha tossido o tornozelo, ele entrou fazendo politrauma. Quando voltou, perguntou quantos anos o meu esposo tinha. Meu esposo disse que tinha 22 anos. E ele pegou e disse que a gente era gordo, que meu esposo era gordo, tinha mais era que emagrecer, porque tudo isso era gordura, entendeu? E disse para mim também que eu deveria emagrecer. Vocês dois são dois gordos, vocês devem emagrecer. Pois é, o fato é que durante uma discussão que teve naquela unidade hospitalar, a dona Isa se exaltou, chegou a derrubar um computador, foi isso? E foi aí que o caso veio parar aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia, né? Você inclusive foi conduzida para cá por uma viatura da polícia, detida, né? E aí você não concordou com essa atitude? Não concordei porque o médico apontou o dedo várias vezes na minha cara, mandou eu calar a boca e disse que eu era gorda assim e que eu tinha que ficar calada. E que se eu não calasse minha boca, ele ia chamar a polícia. Foi quando eu peguei, bati no computador, o computador caiu e quebrou. Foi quando ele chamou a viatura e eu vim detida como bandida. Eu não sou bandida, eu fui atrás de uma ajuda médica. Eu fui atrás de um atendimento. Isso é um descaso com a população. Se ele não está apto a trabalhar, que ele pegue as coisas dele e saia do Brasil, saia daqui, sei lá, ou então peça a sua conta. Porque quem paga o salário desses médicos somos nós. Não é eles que estão trabalhando de graça, não. Está aí, agora com a palavra a Secretaria de Estado de Saúde para se pronunciar. A gente deixa o espaço aberto aí para a Suzã, se quiser se pronunciar a respeito desse fato em específico que aconteceu lá no João Lúcio na noite desta quinta-feira. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Quem pediu a nota da Suzã para saber o posicionamento da Suzã, Vanessa, ou 12 horas 23, pede aí. Não respondeu até o momento, a gente está aguardando. Um cabeleireiro foi assassinado na madrugada desta sexta-feira no salão onde trabalhava, na cidade de Nova, Zona Norte. Ele foi encontrado por vizinhos e estava com os pés e mãos amarrados. Quem traz os detalhes? Luiz Rodrigues, aqui na tela. Luiz. É isso mesmo, Márcia. Parecia que seria uma noite de descanso, de sono, para o Valdemir Rodrigues Cardoso, 53 anos. Ele estava aqui no local desta quinta-feira, na noite desta quinta-feira, recebendo seu genro e a sua filha. E aí partiria para mais uma noite de descanso, porque no outro dia ele iria trabalhar. Mas não foi o que aconteceu, Márcia. Segundo informações, ele foi vítima de um crime de latrocínio, um roubo seguido de morte. Por volta de quatro e meia da manhã, um dos vizinhos percebeu que essa porta lateral aqui estava aberta. E foi quando ele entrou. E quando ele já estava dentro do local, ele viu o Valdemir com os pés e mãos amarrados e também com um pano no pescoço. Os policiais contam que ele possa ter sido aí asfixiado até a morte. A casa estava toda revirada e uma quantia em dinheiro também foi levada pelos criminosos. Um dos vizinhos que não quis ser identificado informou que à noite ele viu um homem saindo deste local com uma TV. E que na frente do estabelecimento estava um carro com mais duas outras pessoas. Até agora ninguém foi identificado e a polícia já trabalha aí iniciando as investigações. Os populares aqui, vizinhos, ficaram muito abalados, ficaram muito nervosos também, porque o Valdemir, segundo eles, não fazia mal a ninguém. Era uma pessoa de bem, trabalhadora e que se esforçava para ajudar as outras pessoas. Fica aí mais um crime agora, Márcia, para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, elucidar o caso. Voltamos com você. Obrigada, Luiz Rodrigues, por causa de uma TV. Uma TV. 12h25, uma operação, mais um desdobramento da Operação Banzeiro da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência, acabou apreendendo uma grande quantidade de drogas. Nessa sexta-feira, foi no Rio Solimões, 500 quilos, meia tonelada de maconha do tipo skunk. E quem traz os detalhes para a gente também é o Luiz Rodrigues. Na tela, Vanessa, não entendi o que tu falou. Aqui na tela, Luiz Rodrigues. É isso mesmo, Márcia, José Araújo da Silva, de 52 anos, e Jairo Costa Farias, de 32, foram presos na madrugada dessa última sexta-feira. Eles estavam em uma embarcação nas proximidades do município de Iranduba, com aproximadamente 500 quilos de maconha do tipo skunk. Essa droga que teria um destino certo no município de Santarém, no estado do Pará. Essa droga foi encomendada aproximadamente ali nas proximidades de Tabatinga, que fica perto da fronteira, onde a droga é mais barata e é repassada um pouco mais cara. Para falar um pouco das estratégias que foram utilizadas no meio dessa ação integrada da Polícia Civil, Polícia Militar, a CEAI, juntamente também com o Grupo Fera, o delegado Herbert Lopes, que é o secretário de Inteligência. Delegado, uma ação que teve uma dificuldade por ser feita no horário noturno e nas proximidades do Rio Solimões. Como é que a CEAI se preparou para que pudesse prender esses dois indivíduos e mais essa quantia vantajosa de drogas? Exatamente. Isso foi dentro da Operação Banzeiro, que já vem sendo deflagrada pela Secretaria de Inteligência há cerca de oito meses. Esse grupo criminoso, ele já vem sendo investigado dentro da Operação Banzeiro há cerca de quatro meses nessa conduta de transportar drogas de Tabatinga até Santarém, de Santarém, Belém e para os grandes centros. Agora, doutor Ebert, nós podemos ver aqui a quantidade de munições e de armas. Eles estavam preparados para receber a polícia. Sabiam que poderiam passar por um processo de abordagem, não é? E como é que foi esse confronto que a polícia entrou com esses criminosos? Exatamente. Eles, quando vêm nessas embarcações, eles vêm para o tudo ou nada. Eles vêm fortemente armados, tanto é que lá na hora dessa abordagem, lá na hora do confronto, caiu no rio uma doze e talvez tenha caído também outro fuzil. Eles contavam com mais outro fuzil. Então, se perdeu nas águas lá no momento desse confronto. Eles vêm assim, tanto para a segurança deles na questão da pirataria, que eles enfrentam a pirataria, mas também eles vêm para enfrentar as forças de segurança. Ok, então, delegado. Bom, as estratégias, elas são feitas para que a abordagem, ela possa ter êxito no momento da ação. Mas também, os policiais têm que estar preparados. E para isso, aqui, para conversar o delegado Juan Valério, que é diretor do Grupo Fera. Doutor, como é que foi feita a abordagem e a ação dos policiais lá no momento da prisão e da apreensão dessas drogas? Exato. Por parte do Grupo Fera, nós fomos acionados a partir do levantamento da CAI, com apoio do Enarque. Então, nós seguimos todo o protocolo de atuação para abordagens fluviais. Obrigado, então, delegado. Então, é isso, Márcia. Uma quantidade vantajosa que foi apreendida pela polícia aqui do Amazonas. Vale destacar aí o trabalho da CAI, do Grupo CORE, que também é, juntamente com o Grupo Fera, da CAI e da Secretaria de Segurança Pública. Tirando aí das ruas aproximadamente 500 quilos de drogas, que teriam o destino certo ali para o município de Santarém, no Pará. E de lá, seria encaminhado para o sudeste do país. Agora, o prejuízo ficou para esse que encomendou essas drogas. Voltamos com você, Márcia. Obrigada, Luiz, você que está aí do outro lado acompanhando. Deixa eu trazer uma última notícia antes de a gente encerrar o nosso programa. Me traz a foto aí, a foto do Gustavo... Cadê a foto? Põe a foto aí do Gustavo Lima. Você que está aí do outro lado, quer ir para esse show? Quer ir? Quer conhecer Gustavo? Quer ir para o Boteco do Gustavo Lima? Vai ter que ir lá no Instagram. TV em Tempo Online, oficial, lá no Instagram, para poder saber quais são as regras, quais são as informações que você precisa, para poder participar desse sorteio. TV em Tempo Online, lá no Instagram, tem também as informações lá no Facebook. Para você que ficou com a gente aí durante essa manhã de sexta-feira, um grande beijo, muito obrigada. Não se esqueça que amanhã tem Teleton. A gente entra no ar às 5h40. Fica ligado a partir das 5h30. A Teleton vai funcionar durante toda a noite. Aproveita para fazer a sua doação. Fica ligado, um grande beijo. 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 Obrigado.